Construir relacionamentos significativos com os clientes é crucial para os vendedores fecharem negócios. No entanto, frequentemente, os vendedores estão ocupados com tarefas cotidianas, como inserir manualmente dados em seu CRM. O Microsoft Dynamics 365 Sales é uma solução de vendas alimentada por inteligência artificial que capacita os vendedores a dedicarem mais tempo ao fechamento de negócios e menos tempo a tarefas manuais. Agora, com o Microsoft Sales Copilot, é possível aproveitar a inteligência artificial de próxima geração para aumentar a produtividade dos vendedores e oferecer orientação para avançar nos relacionamentos com os clientes. O Copilot pode ajudar os vendedores a atenderem as necessidades dos clientes, fornecendo um resumo rápido e abrangente dos principais dados do cliente, além de mantê-los atualizados sobre novas atividades. Para preparar confiantemente sua equipe de vendas para uma reunião iminente, o Copilot pode fornecer um resumo do histórico de e-mails do cliente, reuniões anteriores e anotações. Quando chegar a hora da reunião, o discador Teams Incorporado permite que os vendedores façam chamadas diretamente no fluxo de trabalho. Após a ligação, eles podem visualizar um resumo com proporções de fala para escuta, sentimentos do cliente e menções aos concorrentes. Em seguida, os vendedores podem ver recomendações priorizadas sobre quais atividades realizar a seguir para progredir em seu funil de vendas. Quando é hora de se envolver, os vendedores podem usar o Sales Copilot para gerar rapidamente respostas de e-mail ou atualizar registros de clientes diretamente do Outlook, permitindo que permaneçam dentro de sua aplicação de escolha e economizem tempo valioso. O Dynamics 365 Sales também oferece ferramentas poderosas para gerentes de vendas. Os gerentes podem visualizar dados de vendas para sua equipe para garantir que as previsões e metas de receita estejam no caminho certo. Desde vendedores até gerentes de vendas, o Dynamics 365 Sales desbloqueia produtividade e fornece insights para ajudar as organizações a acelerar a receita e fechar mais negócios. Tchau! Tchau! Tchau!